Vamos mudar de assunto para falar de uma situação que afeta muitas famílias pelo Brasil, o desaparecimento de pessoas. Para tentar ajudar nessa luta, a Polícia Rodoviária Federal lançou um portal. Esse é um assunto que é destaque no nosso site Bandmult. Quem adianta as informações para a gente é a Beatriz Alves. Bia, boa tarde para você. Explica para a gente, por favor. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Polícia Rodoviária Federal lançou uma ferramenta para facilitar e ajudar nas buscas por desaparecidos para que encontre as pessoas o mais rápido possível. Essa ferramenta se chama Sinal Desaparecidos e funciona da seguinte maneira. Para utilizar o sistema, basta acessar o site da Polícia Rodoviária Federal e preencher os seus dados e os dados da pessoa que se procura, com o nome, telefone e endereço e também as informações sobre como ela assumiu. Após o registro da ocorrência, os policiais em um raio de 500 quilômetros do local do desaparecimento serão imediatamente comunicados. O serviço funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia. E quanto mais rápido for feito o registro no sistema, maiores são as chances de localizar a pessoa desaparecida. Em 2021, Bárbara, o Brasil registrou quase 63 mil pessoas sumidas, mais de 170 casos por dia. Segundo a polícia, as primeiras horas após o desaparecimento são essenciais para a localização e essa ferramenta com certeza vai ajudar nesse processo. Eu volto com você. Com certeza, uma esperança para essas famílias. Obrigada, viu, Bia? Bom trabalho para você.